Música Vamos aí Imperatriz, quem traz as informações é Luiz Carlos Lima Bom dia a todos que nos assistem O 14º Batalhão da Polícia Militar divulgou um balanço das ocorrências registradas nos últimos anos O 14º Batalhão de Polícia Militar divulgou o balanço estatístico fazendo um comparativo de quantidade de ocorrências policiais dos anos de 2016 a 2018 Entre as principais ocorrências registradas pelo 14º Batalhão estão a de roubo e furto à pessoa e em seguida conduções de pessoas à delegacia de polícia Desses os registros de roubo e furto à pessoa já chegaram a 30% a menos se comparado a por exemplo só o ano de 2017 O trabalho da Polícia Militar é efetivo na rua, diariamente fazendo operações e blitz que faça com que nós tenhamos maior número de pessoas abordadas e consequentemente maior resultado de apreensões de pessoas com drogas pessoas executando roubos, executando furtos e tráfico de drogas Segundo o Tenente Coronel do 14º BPM, a unidade vai continuar trabalhando em busca de diminuir ainda mais os índices bem como promover o bem-estar do cidadão em relação à segurança pública Nosso papel maior é garantir a paz social, garantir a tranquilidade do cidadão que anda pela cidade, que anda pela rua O governo do estado criou uma medida provisória isentando o ICMS sobre o transporte de mercadorias feito internamente A medida começa a valer a partir de fevereiro e isso deve se refletir no custo final da mercadoria Quando o assunto são impostos, principalmente reduções, comemoram Tudo aquilo que venha a diminuir despesas é bom para nós, é bom para o cliente porque nós vamos também poder dar um preço menor para o cliente A resolução 02-2019 mudou o valor do imposto cobrado Muitos transportadores autônomos ainda não sabem Mas a resolução passa a valer a partir do dia 1º de fevereiro Durante as prestações internas, só será preciso lançar agora o conhecimento de transportes de carga sem o lançamento do ICMS Com isso, como a própria medida diz, ela vai diminuir o custo final da mercadoria Com isso o consumidor também ganha Hoje as operações de carga representam um custo significativo no que se refere aos bens comercializados via terrestre É melhor para nós aqui, quando pegar um frete e sair para fora de qualquer lugar, será melhor para nós A gente volta com você desejando um bom dia a todos Valeu Luiz, um ótimo dia a todos também, Imperatriz, na região Tocantina A gente volta com você, um ótimo dia a todos